Olha só, nós estamos recebendo aqui no estúdio hoje a Cris de Cris Sanches Cabelereiro. E ela vem até o programa para falar dos pacotes especiais que ela tem no dia mais especial da sua vida, que é o casamento. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Eu não sabia que existiam pacotes especiais para esse dia. Temos, oferecemos quatro pacotes do dia da noiva. Ah é? Que pacotes são? O básico, o bronze, prata e o pacote ouro. De acordo com esse tipo de pacote, é o atendimento e todos os serviços que inclui. Exato, porque tem clientes que preferem, noivas no caso, todos os serviços. Por exemplo, unhas, design de sobrancelha, massagem relaxante, que temos aí a massa terapêutica, a banheira. Cabelo, maquiagem, se arrumar. Todos os serviços. Então esse é o pacote completo ouro. Aliás, falando em pacote completo, independente do pacote que você vai fazer, você tem uma sala lá especificamente só para isso. Sim. Decoração, ar-condicionado, tudo. Ela fica separada. Isso, é um espaço reservado porque é o momento dela, né? Independente do pacote, é feita a maquiagem lá, o cabelo, pode levar as madrinhas, a mãe. Ela tem aquele momento para ela, para tirar as fotos, né? Antes do casamento. Falando em fotos, você me falou que tem um teste também, independente do pacote, do cabelo e da maquiagem, para ver se é isso mesmo. Isso. Tem um teste, né? O teste do cabelo e da maquiagem, que inclusive eu escuto muito elas comentarem, a maioria, que elas marcam em dia das fotos do... Do pré-wedding. Isso, porque elas já aproveitam a maquiagem penteada. Olha que luxo. E me fala uma coisa, todos esses serviços que vocês oferecem, que a gente vai estar mostrando aí as imagens que nós acompanhamos, de cabelo, maquiagem, tudo isso são serviços oferecidos diariamente no salão. A exceção é a massagem e o banho na banheira. Sim, exceto a massagem, apesar que massoterapia também o salão oferece no dia a dia. Ah, também oferece, faz parte dos serviços. Exceto, então, a banheira, né? Então, todos os dias, todos os serviços, design sobrancelha, design sobrancelha com rena, micropigmentação, limpeza de pele, a parte de cabelo, tudo em cabelo, mechas, progressiva, penteado, maquiagem, todos os serviços. Bom, nós temos as imagens aí que a gente está mostrando para vocês, de tudo o que acontece. A massagem, a pessoa fica lá relaxando, a massagem, eu soube que dura em torno de uma hora. Para você relaxar, ficar super à vontade, tranquila, porque é um dia, querendo ou não, super importante, a pessoa fica mais tensa. Depois tem banheira, né? O banho de espuma. Um momento do coffee break. Coffee break, se você quiser levar champanhe, enfim, tudo isso, você pode levar, porque esse espaço é só para você. Aí depois tem a maquiagem, finaliza com o cabelo e a mulher sai de lá, a noiva, pronta, já vestida para o casamento. Pronta, isso. Vestida para o casamento. Que coisa boa. E você estava me falando uma coisa que eu achei interessante. Isso é necessário você fazer um pré-agendamento, quanto maior o tempo, melhor. Porque você falou que já coincidiu de querer em um mesmo dia, o mesmo horário e aí não dá. Já aconteceu, isso já aconteceu. Inclusive, uma cliente comentou que, ah, eu vou casar em março do ano que vem, quando eu tenho que reservar e tal e passou uns dias, ela ou que a cliente comentou que também vai casar em março. Então vai que é no mesmo dia. Por isso, isso é algo que quando a noiva começa a fazer os preparativos da festa, ela já tem que pensar o local que ela vai se arrumar, ela já tem que começar a pesquisar sobre isso também. Muito bem. Bom, endereço e telefone está no vídeo, você liga, marca o seu horário e aí agenda direitinho para saber como funciona cada pacote. Aí no dia você está com tudo certinho, tranquilo, sem correr risco nenhum. E vocês têm o trabalho da micropigmentação, que é o seu trabalho, que na verdade começou tudo com isso. E você me falou que em março, por causa do Dia da Mulher, vocês vão estar com uma semana diferente. Sim, não só a semana, a gente já vai estender o mês todo, o março, então para as clientes ficarem atentas à página do salão, porque vários serviços com muitas novidades para esse dia especial também. E outra coisa, você me falou que tem novos profissionais chegando também na linha de micropigmentação. Tem, tem novos profissionais, então assim, eram cinco fora eu, né? Agora o total oito comigo. Nossa! Todas são excelentes profissionais, podem olhar na página, sempre tem foto do trabalho de todas elas, até a gente vai fazer no próximo, né, um especial mostrando o trabalho delas, que eu acho interessante. E é uma equipe completa, né? Micropigmentação de boca todas elas também fazem, porque as clientes acham que elas só fazem sobrancelha, não, elas fazem boca também. Muito bem! Então, ligue, marque seu horário e saia mais bonita, mais elegante, mais sofisticada com os serviços oferecidos pela Cris Sanches. E você continua com mais algumas imagens aí do que foi o dia especial dessa noite. Obrigado, sucesso ao seu trabalho! Eu te agradeço! Obrigado, sucesso ao seu trabalho! 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 Obrigado, sucesso ao seu trabalho!